Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa terceira tentativa dos 200 duplicantes, deu para pegar bastante conhecimento ali, deu para ver alguns erros que foram cometidos, inclusive na parte do oxigênio principalmente perdi muito tempo manuseando aquela célula, não precisava, de qualquer maneira os duplicantes, antes de eu consumir oxigênio não tinha porque eu super pressurizar uma célula só, duas no caso, mas tudo bem, antes de começar aqui, queria só lembrar que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado, não é acesso exclusivo, Marcelo, o que você mudou da última tentativa para essa? É basicamente, acho que a mudança mais significativa que eu vou fazer, tirando a parte que eu vou tentar chegar o mais rápido possível na crosta para ir atrás da terra, é essa daqui, eu resolvi mudar o sistema das rotinas, então eu dividi agora cada rotina, pega 3 horas só do dia, cada rotina, duas de intervalo e uma de soneca, se dormir dormir ou se não dormir, problema é dele e tal, o mais importante aqui seria só mais a parte do intervalo, o menos dormir, eles que se viram, se eles não chegarem até a cama, problema é deles, então fazendo dessa forma aqui, eu consegui criar 8 rotinas, certo? E aí depois, mais pra frente, caso tudo der certo, eu posso aumentar a quantidade de intervalos e talvez até a quantidade de soneca também, mas aqui no início, 2 para 1, acredito que seja o suficiente, então isso quer dizer que agora eu tenho 25 duplicantes por rotina, então vamos ver qual vai ser o impacto disso e eu já vou começar com a rotina já empregada nos duplicantes, porque também não faz sentido deixar os duplicantes no primeiro, porque todos estão aí, fora isso, todos os membros do canal estão na base, se você olhar com calma aí, se você é membro, você vai encontrar seu nome, eu coloquei a lista de nomes aqui de membro que estava do dia 20 de julho, eu acho que era a lista de membros, acho que é do dia 20 de julho, então se você virou membro do canal depois do dia 20 de julho, acho que seu nome não vai estar aqui, mas aí eu vou atualizando e o mod vai atualizando aqui para mim os nomes dos membros, tá? Então, isto posto, vamos começar, primeiramente, né, vou ir atrás do metal aqui o mais rápido que eu puder, dessa forma, vamos puxar para o lado de cá também, e deixa eu soltar a pausa aqui e já deixar os duplicantes daquela trabalhar, já tem duplicante dormindo já, vou deixar eles quebrarem aqui para soltar o material no chão, pronto, pausa aqui, beleza, e aí vamos começar a subir agora, porque eu quero deixar essa água, é que assim, se eu não descer essa água, eu não consigo acessar esses materiais que estão na lateral aqui, fica muito ruim de acessar esses materiais se eu deixar essa água aqui, porém, se eu descer pela lateral dessa água aqui, né, eu tenho um grande espaço aqui no meio aqui para poder trabalhar e deixar essa água, entre aspas, alta, né, que aí eu não precisaria descer tanto para ir buscar essa água e consigo descer pelas laterais, vamos ver o que eu consigo aprontar nisso aqui, vamos puxar aqui uma escada aqui, pelo menos até aqui por enquanto, vamos ver se eu vou mudar de ideia, e ir subindo, né, aqui e aqui, ó, subir já as escadas, aqui e até aqui pelo menos, ó, por enquanto, opa, essa aqui está no lugar errado, é aqui, ó, de qualquer maneira são duas escadas, né, mas... puxa aqui, é, vou puxar já as duas logo, acho que eu não vou ter material, ó, pá, 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 aqui eles vão entrar por aqui, beleza, aí eu já vou... tá, vamos lá, vou descer aqui, três, aí vou fazer mais três aqui, e aí vou deixar essa água por aqui por baixo, enquanto eles vão construindo, acho que aqui nessa parte aqui o ideal já era... aí, ó, duplicante já se matando já, ó, ai, meu Deus do céu, quantos duplicante caíram aqui, só o Eduardo? Como é que ele sairia daqui muito rápido? Eu teria que fazer isso aqui, ó, uma sub-10 aqui e uma aqui, vai! Vai, vai, vai! Ah, aqui ficou como o elemento mais próximo, ó, isso que eles não construíram aqui, ó, vamos pausar aqui de novo, os duplicantes vão subir, já marcar aqui, ó, como o elemento mais próximo, na verdade, não é o elemento mais próximo não, aqui já posso marcar como... arenito mesmo, vamos subir, sobe aqui, e aqui é a mesma coisa, vai vir daqui, até aqui, e vamos subir, escavando aqui, e aqui, certo? Isto feito, vamos fazer aqui a área da geração de oxigênio e a pesquisa, eu preciso... é que assim, eu queria dividir melhor a área de geração de oxigênio, ó, estão peidando aí, estão peidando, é... só pra começar eu vou fazer dois aqui, ó, dois aqui, dois aqui, poderia até fazer três e pôr uma bateria pequena, não, tá bom assim, acho que isso aqui é o suficiente pra começar, vamos arriscar, vamos arriscar, duas baterias, aqui não dá pra pôr, e um gerador, certo? tudo isso, confio, passa aqui, e passa aqui, hum... eu acho que pra começar aqui tá bom, aí aqui eles já vão livrar o metal já, e aí eu já posso já começar a subir aqui, ó, subir de três em três, que aí eles conseguem alcançar o espaço aqui da parte de cima, três aqui, três aqui, e aqui eu acho que eu já tenho algum começo, ele já conseguiu fugir daqui ainda não, ainda tá tentando sair dali, vou passar o caneco do Mauro já, já passar já aqui, ó, pimba, e pimba, caso ficou alguma escada sem marcação, agora tem marcação, ó, já tem duplicante preso aqui, ó, 18 colapso de teto, estou mais focado em vir pegar o material pra construir aqui, o que não é ruim, né, mas eu preciso que eles venham pra cá pra liberar essa área aqui, ó, então aqui eles vão escavar, aqui eles alcançam dessa altura, ó, clicando, sufocando, pausa, quem é? tá, beleza, só ir respirar, sufocando, 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 pausa de novo, esse começo é tenso, né, deixa eu ver aqui o que que tem na impressora, ok, nada demais, opa, mais um, manda, acho que eu já tenho, manda, tá, esse eu já tenho, isso é certeza, só tranqueira, bora, calma, calma, ó, isso aqui ficou como material mais próximo também, tem que passar o canec do Mauro aqui, ó, porque eu não vou entender, ninguém caiu, ninguém caiu, e eu vou dar pausa pra quem tá sufocando e atrás de oxigênio e abrir essa área aqui, ó, muito importante essa quantidade de metal aqui e liberar os oxílitos, ó, certo? E aqui eles vão poder escavar aqui, ninguém caiu aparentemente, vamos focar nesta área aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, eu quero que essa água desça, o mais rápido possível, sufocando, pausa, cada um pega seu, ah, tem que abrir aqui, ó, pra acelerar o processo de saída do oxigênio, aí, ó, muito bom, tô focando ainda, pausei, cada um pega seu caminho pro oxigênio e vai, começo é tenso, aqui, ó, já tem uma área aqui que tá de blocos, certo? Quase metade do primeiro ciclo já, ainda nem comecei a parte da comida, mas tudo bem, vamos lá, ok, essa parte aqui, vamos deixar eles terminar de escavar aqui, que aí eu faço a parte de baixo, aqui, não preciso liberar comida ainda, já estão construindo aqui, vamos dar uma prioridade aqui, ó, certo? E já ir secando o que der pra secar, e aí já fica no esquema já pra... escavar aqui também, vamos ganhar no terreno, certo? pausar de novo, pra garantir aí que cada um ache sua tarefa, e solta outra vez, tem que ir assim, no começo pelo menos tem que ir assim, não tem jeito, tá bom, ok, metade do primeiro ciclo, começar a fazer comida, eu quero puxar comida, o mais próximo possível dessa área aqui, pelo menos por enquanto, mas por que que eu só fiz o suficiente aqui de oxigênio aqui, 10, 20, 30, 40 duplicantes, porque o resto do oxigênio eu já quero fazer na parte de geração de comida, acho que eu vou mudar um pouco a parte da geração de comida, vou fazer um novo teste aqui na parte da geração, vamos ver se vai funcionar. É só eles fazerem a primeira piada aqui, vai ficar nessa altura aqui mais ou menos, é, aqui pode escavar, eles já estão abrindo aqui pra água descer, certo? Certinho, preciso que alguém escave isso aqui pra tirar do caminho, e aí eu já vou começar a parte da geração de comida. É, como essa área aqui ficou aberta pra cá, eu vou tirar esse cara daqui, e eu preciso tirar, eu vou ter que usar essa parte aqui de baixo, mas não tem problema, porque de qualquer maneira eles vão entrar na água, então é o de menos aí, eles se estressarem por entrar na água aqui no início, né? Alguém preso? Aparentemente não. Estão só fazendo o serviço deles, olha o tanto de oxigênio preso aqui, 5kg de oxigênio aqui, mais ou menos. É isso que eu quero, eu preciso dessa subida, então continua, vai embora. Mano, o que encontra na frente se derruba, não tá nem aí. Eu preciso que a subida seja o mais rápida possível. E vou continuar aqui de 3 em 3, que aqui vai ser a parte central, ainda não decidi exatamente o que eu vou aprontar na área central, mas eu pretendo mudar um pouco as coisas. Certo, já estão subindo aqui, eles vão escavar. Escavaram aqui, vamos lá, vamos montar a parte da comida, então qual que é a minha ideia? Pra manter uma geração de oxigênio decente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um difusor na ponta, eu vou seguir como o compactador microbiano. 2 compactador microbiano é pouco, é pouco. Se eu colocar 3, eu tenho que fazer 4 de altura, se eu colocar 2, eu consigo pôr uma lâmpada no meio. Então é melhor colocar 3 e fazer 4 de altura. Melhor fazer assim, 3, e aí eu consigo pôr uma lâmpada aqui no meio e dá pra todos, né? Não esqueçam que a lâmpada é muito importante nesse desafio. Então com 3 caras desse aqui, um difusor na ponta, seguido por... Eu acho que 2 geradores é o suficiente. 2 geradores, uma bateria, grande no caso, e no final mais um difusor, eu acho que dá bom. Eu acho que dá bom. Já teria que escavar aqui embaixo, aqui já, ó. Nós vamos se prender ali. Na verdade, eles já vão se prender ali atrás se eu escavar aqui, né? Então peraí, faz o chão. E depois escava embaixo. Assim. Eu fiz isso aqui, mas não deveria. Não deveria ter colocado essa escada aqui. Mas eu acho que vai ter espaço aqui pra eu puxar a bomba manual. Não, não vai. Vou ter que tirar mesmo essa porcaria. Droga. Vou ter que tirar aqui, ó. Vai ficar alguém preso, né? Se tirar, vai ficar alguém preso. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Agora eu vou colocar aqui, ó. Bomba manual aqui. Aí pega até o chão, ó. Então aqui é certeza que todas as bombas manuais vão pegar até o chão. Deixa eu escavar aqui, escava aqui. Certo? Faltou o fio aqui, né? Nessa brincadeira. Puxa até aqui. Então aqui eu tenho oxigênio pra 10, 20, 30, 40 duplicantes. 50 com esse setup aqui. Certo? Depois vai a lâmpada, uma aqui e uma aqui. Pra tudo ficar perfeitinho. Então vamos copiar isso aqui. E por aqui. E do outro lado vamos repetir o setup. É que eu não queria... É que se eu deixar assim, não tem problema. Porque tem oxigênio nas duas pontas. Então acho que não é de fato um problema, não. Então vai um aqui. E um aqui. E um aqui. E mais um aqui. Não, tá errado. Tá errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aqui tá certo. Aqui é o chão, né? Só que tem que ter aqui, ó. Aqui. Aí dois de altura. E é... Ah, Marcelo. Extensão, pô. Aqui. Aí dois de altura. Aqui. E esse aqui tá errado. Voltou aquele espelhamento bonito nas blueprint, né? Pronto. Aqui. Aí eles conseguem entrar por aqui. Escava quatro de altura. E põe chão onde precisar pôr chão. Por enquanto aqui tá de boa, né? Puxa o chão aqui. Vai até o final aqui. Beleza? E... Mano, aqui eu tenho que puxar até lá. Porque eu tenho que dar espaço pra lá. Eu tenho que abrir aqui, ó. Tem jeito. Aqui. Aqui. Putz, aqui. Ah, tem aqui pelo menos, vai. Tem aqui. Aqui tá tudo certo. E aqui eu preciso colocar um chão. Aqui. E aqui. Beleza? Bora. Tira isso aqui. Tem duplicante preso. Certo? Construir ali. Aí. Tira esses dois aqui agora. Fazer mais um aqui no cantinho. Né? Escava aqui. E aí já ganha acesso tudo já aqui. Aí. Tão preso, ó. Já atira aqui também. Senão vocês vão morrer. Mais um aqui. Colapso de teto. Fazer um chãozinho aqui. Ninguém trabalha. Eles continuam a subida. Pode continuar. Continuar. Essa porcaria ficou inundada. Certo? Certo. Bocura morrendo afogada ali. Vai virar carne. Mais uma bomba manual. Vou dar pausa aqui. Pra galera se encontrar. Quanto mais longe as tarefas vão ficando. Menos pausa eu preciso dar. Eles continuam subindo, ó. Essa geração de oxigênio aqui mantém. Porque se eles precisarem de oxigênio. Eles vão no local onde tem. Então eu não preciso realmente. Ah. Preciso colocar todo mundo aqui pra trabalhar. Não precisa. Não precisa. É. Todo mundo pra trabalhar não. Todo mundo pra respirar. Eu não preciso ter os 200 locais. Os 200 não, né? É a ponte pra 200 duplicantes respirarem. É até uma maneira de você economizar um pouco de água aqui no começo desse desafio. De alga. No começo desse desafio aqui. Porque se você parar pra pensar. Os duplicantes eles vão até o ponto onde eles respiram. E eles gastam 100 gramas de oxigênio. E eles recuperam 30% do... É... Do fôlego. 30% não. Eles encham até o máximo, né? Então independente da quantidade que tiver a barra deles de oxigênio. Eles voltam pra 100% gastando 100 gramas. Então é até uma forma de economizar aqui no início aqui. É não fazer muitos difusores realmente. Até ajuda um pouco. Mas depois não tem jeito, tá? Depois tem que fazer. Então... Fica meio que a critério. Aí tem alguém sufocando. Não tá preso não, né? Não. Aí, ó. Aqui. Vamos fazer mais dois difusores aqui no meio. Porque esse fio aqui dá conta, né? Aqui. E aqui. Certo? Aí vamos pensar agora na pesquisa e nos banheiros. Eu preciso do dobro disso aqui, ó. De geração de comida. A pesquisa eu posso pôr aqui. Fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Duas baterias. E um geradorzinho é o suficiente pra isso aqui. Beleza? Vai. Achar oxigênio. Muito bom. Vamos marcar aqui já a receita. Barra de lama. Infinito. Prioridade nove. E vai. Mano, assim, eu vou falar pra vocês, tá? Eu tive a ligeira impressão que nesse desafio aqui... Acho que nem vale a pena tentar passar a comida pela churrasqueira elétrica, tá? Eu acho que é melhor ir na comida crua mesmo até o final. A não ser que, sei lá, chegue lá no ciclo 50, as coisas estejam bem melhor. Mas, assim, acho que até onde eu fui no desafio eu não vi possibilidade nenhuma de fazer barra de lama frita. Zero. Vi zero possibilidade. Mas vamos lá, né? Testando mais uma aqui. Vambora. Opa, sufocando. Já não tá mais, né? Já não tá mais. Certinho. Seca aqui. E... Muito importante secar porque aí já fica engarrafado, né? Muito importante já estar engarrafado porque aí evita que os duplicantes venham até aqui embaixo e... E utilizem a bomba manual. É um trabalho a menos. Ahn... Acabou o oxilito aqui, ó. Vamos lá. Tá chegando... Já passou do meio do primeiro ciclo? Eu preciso começar a pensar nos banheiros. Eu acho que eu vou puxar pra cá os banheiros. Pelo menos esses iniciais aqui. Ah, Marcelo. Mas o banheiro gasta muita terra. Gente, não tem o que fazer, mano. Gasta muito tudo aqui. Né? Eu vi a galera tentando dar dica pra mim. Marcelo, se você não usar o banheiro... Mano, não tem como. Não tem como. Tem que fazer as coisas aqui no início do jeito que dá. Um, dois... Três... Quatro... Eu não preciso ir atrás do bônus aqui no início, né? Isso é muito importante também. E aqui eu vou poder diminuir bastante a quantidade de banheiros, porque eu dividi as rotinas. Dois... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Três aqui? Nove... Dez... Onze... Doze... Três. Fazer assim, ó. Fazer dessa forma que eles não vão tão longe pra usar o banheiro. E aí aqui eu só troco o chão aqui. E aqui, ó. Vamos fazer dessa forma aqui por enquanto. É, acho que assim... Acho que assim... Acho que dá conta, assim. O mais importante é eles usarem o banheiro dentro das suas rotinas. É... Vou pôr aqui. Tem banheiro a mais pra cada rotina? Talvez alguém mide no chão, mas depois vai se acertando. Vamos ver se alguém vai ficar preso aí ou não. Faz banheiro, faz banheiro. Ó, já tá saindo mais... Comida aqui. Põe aqui, põe aqui. Vamos aumentar essa velocidade aqui, ó. Que aí eu já pesquiso a bateria. Eles aguentam até, acho que um... O ciclo dois, até acho que um quarto do ciclo dois. Eu acho que é o primeiro a fazer xixi. É que depende da quantidade também de duplicante que tem a bexiga irritada, né? Acho que é a bexiga irritada atrás. Mas eles estão indo bem aqui. No início aqui parece que tá tranquilo, ó. Agora tá saindo oxigênio na ponta e atrás, ó. Essa parte... Isso é importantíssimo. E mudar aqui as subs dos... Da geração de energia sempre pra nove. Sempre prioridade máxima na geração de energia. Aí, boa. Eu tava pensando em queimar carvão um pouco mais cedo nesse desafio. Porque não faz sentido guardar carvão, né? Não faz nem sentido a palavra guardar nesse desafio aqui. Ó, já tá saindo banheiros. Tem gente dormindo no chão, tá? Eles continuam subindo. Isso é importantíssimo. Deixa os meninos subirem. Ó, mais algo aqui. Vamos dar continuidade aqui na subida. Sufocando. Ah, tá, tá. Quem tá sufocando? Ok, já tá descendo pra respirar. Tá bom. Ah, vamos lá. Vou copiar aqui as configurações. Ah, tá, tá. Eu vi muita gente dando dica pra mim no... Na outra tentativa, né? De diminuir a quantidade de duplicantes. De começar com cem, depois aumentar pra duzentos, pra cento e cinquenta. Tal, não sei o que, galera. A ideia é o desafio. O desafio é começar com duzentos duplicantes. E ir até o ciclo cem. Acho que ciclo cem é o suficiente, né? Com duzentos duplicantes. Esse é o desafio. Esse é o desafio proposto aqui. Tá? Se eu pegar duplicante que já vem com ponto, eu tô saindo fora do desafio que eu mesmo criei. Se eu for pra outro asteroide e pegar outro duplicante que tá dormindo, eu tô saindo do desafio que eu mesmo criei. Então, tentar encontrar subterfúgios, né? Pra sair do desafio proposto, deixou de ser o desafio que foi proposto. Entendeu? Então, tem que seguir as regras do desafio. As regras que eu mesmo criei pro meu desafio. Eu preciso seguir essas regras. Tá? Então, muito obrigado aí pelas sugestões. Mas, mano, é do jeito que tá sendo feito aqui. Se for diferente do jeito que eu tô fazendo aqui, deixou de ser esse desafio. Aqui, inclusive, tá perdendo chão aqui. Aí, pronto. Banheiro saindo. Vamos colocar a prioridade mais alta aqui pra limpar banheiro. Tem gente já mijando. Isso é bom. Pode ir. Todo mundo no banheiro. Quem quiser ir. Oxigênio aqui próximo à área de geração. Eu acho que aqui tá como o material... É. Por isso que eles não tão construindo. Tem que passar o caneco do Mauro aqui, ó. Pronto. Prioridade 9, né? Beleza. Vamos abrir aqui. Beleza. Tão construindo. Tá indo bem. Tá indo bem. Só tem que continuar abrindo aqui, ó. Pra não ter erro, né? Tão, né? Aí. Ok. Ah, Marcelo. Mas o duplicante vai fazer xixi no chão. O duplicante vai... Mano, o duplicante vocês vão fazer de tudo aqui. Não adianta, tá ligado? Então, você só aceita. Só e vai. Vou marcar aqui pra eles voltarem a fazer barra de lama. Porque essa galera vai comer muito. E eu preciso aumentar a quantidade de comida muito também. Eu preciso terminar esse ciclo aqui. Produzindo o dobro do que eu tô produzindo. Agora de comida, eu acho. 3, 6, 9, 12, 15. Hum. 18. Não é o dobro, não, né? Era 16 pra 100. É, é praticamente o dobro. É. Tá bom. Só continua. Só continua. E aí? O caneco do Mauro não funcionou aqui, ó. Aí. Agora foi. É falhado. O caneco do Mauro falhou. Tá aqui a prioridade. Vambora, gente. Vambora. Arrumo o banheiro. Ninguém mijou no chão. Tô impressionado. Apesar que não deu tempo ainda, né? E aí eles vão se acertando aí nos horários. Vou dar uma pausa. Mandar a galera rodar a rodinha aqui e aqui. O que que eu preciso fazer? Qual que é a minha prioridade? É subir até a crosta. Na crosta eu vou ter acesso tanto a muito mais terra, quanto eu vou ter acesso às toupeiras. E talvez as toupeiras sejam aí o grande trunfo aí pra eu me manter fora os pacus, né? Fora os pacus. Então a ideia é basicamente essa. Parece que duas rodinhas de duplicante não tá dando conta. Vamos ver. Tá dando conta sim, pô. Tá dando conta. Ó, já vai sair já as estações de pesquisa. E eles continuam subindo. Fazer áreas de geração de oxigênio aqui em cima aqui não seria uma ideia. Talvez eu pudesse até usar o sistema de alga lá, né? Que os duplicantes trazem água e tal. Aí eu não preciso levar energia. Mas eu acho que se eu for subindo, construindo isso aqui, ó. Eu acho que dá bom. Pra eu continuar essa subida tranquila. Tipo, esse próximo pode ser aqui já, ó. Né? Que aí eu vou criando bolsões de oxigênio e subindo. Tem alga no caminho, eles vão se virando. Faltou uma bateria aqui, né? Beleza. Ó, os banheiros parece que deu bom. Ninguém mijou no chão ainda. Tá, faltou ainda local aqui produzindo comida. Daqui até aqui. Beleza. Já tenho a estação pra fazer a pesquisa. Eu poderia usar isso aqui, ó. Jardim de algas. Mas no final das contas vai acabar me atrapalhando, na verdade. Isso aí. Então vamos pra bateria. Eu não preciso realmente queimar carvão tão rápido assim. Mas depois seria interessante pra ir livrando duplicantes, né? E aí eu faço a bateria. E a lâmpada de teto. E já coloco já pra atorar na 15% mais rápido já a produção, né? Pronto. Tá assim mesmo. Faltou só esse fiozinho aqui, ó. Pra ligar esse cara aí. Ó, já estão construindo aqui, ó. E aí vai ter oxigênio aqui nessa parte, ó. Vamos abrir aqui. Mais rápido eu abrir essa área aqui. Mais rápido eu planto também, né? Essa aqui é uma boa área de plantio, ó. Puxar aqui já. Eu já começo a plantar laga fruta. Deixa eu dar uma pausa aqui. Duplicante parado. É por falta de serviço? Parece que sim. Então puxa aqui. E puxa aqui que eu preciso de muito mais metal. Então vamos ir atrás do... Metal! Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Então... Eu preciso dobrar isso aqui. No mínimo. Né? Então... Opa! Peraí que eu ia tirar a foto errado. Então... Daqui até aqui. Certo? Então este vai aqui. Limba. E este vai aqui. Pimba. Caramba, deu certinho lá onde eu vou pôr a plantação. Pimba. E aí eles vão se virando e eu vou colocando o chão onde eles precisarem, ó. Aqui. Quatro de altura. Aqui. Quatro de altura. Caiu dentro do urânio ali. Beleza. Aqui. É, na verdade não deu certo não. Deu um pra baixo, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Peraí. Não tira aqui não. Aí. Aqui e aqui. Já estão pesquisando já. Beleza. Bora, gente. Bora. Comida saindo. Duplicantes parados. Deixa eu escavar essa área aqui. Ou não. Eu vou deixar para trocar já direto pelos blocos. É que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer isso. Porque vai gastar muito metal. Abre aqui. Quatro de altura aqui. Quatro de altura aqui. Aqui eu preciso do chão. Aqui eu preciso do chão. E aqui eu preciso do chão. Certo? E aí como não está construído, eles vão se virando. Certinho. Bora. Ciclo 1 virando, hein. Entrando no ciclo 2. Bora, bora, bora. Beleza. Pesquisa concluída. Próxima pesquisa. Lâmpadas. Bora. Vai, mano. Já... Depois eu já libero os blocos de malha. Então, aí para eu ter acesso a essa área aqui, inferior, vai ter que ser por trás dos banheiros. Vai ter que ser por trás dos banheiros. Não vai ter jeito. Então vai uma escadinha. Aqui? Pode ser. Uma escada aqui. E uma escada aqui. Dessa forma. É que aqui vai dar ruim por causa dessa água aqui, ó. Eu preciso liberar essa água aqui quando der. Não posso... Eu preciso manter isso aqui desse jeito aqui, ó. Então vou cancelar esse lado. Vou descer só por um lado só. Descer só por aqui, ó. Aí, ó. Comida aqui. Certo? Acho que aqui está faltando o caneco do Mauro. Por isso que está tudo parado aqui, ó. Deu certo? Não, não está dando, não. Por que ele não está marcando o elemento mais próximo? Não tem? Não tem? Não tem. Por isso que não está marcando. Aqui, gente, ó. Pode jogar algo aí, ó. E aí já vai gerando oxigênio para vocês continuarem essa subida. Terminou a pesquisa. Blocos de malha. Aqui, ó. Bloco de malha. Beleza? Comida sendo produzida. Duplicantes trabalhando. Isso é importante. Por que eu tenho que tentar subir o mais rápido possível antes de mais nada? Porque se eu começar a produção de hidrogênio com as células, aí eu posso estar, né, causando um grande problema para mim mesmo. Como vocês viram na tentativa passada, né, a parte superior ficou intancável, né, por causa da quantidade de hidrogênio. O suplicante entrava no hidrogênio e simplesmente ficava lerdão. E aí atrapalhou muito. Então eu tenho que tentar subir o máximo possível enquanto eu tiver alga. É isso que eu vou tentar fazer. Ah, deixa eu abrir aqui. Parece que na próxima atualização do jogo já vai vir um... Uma mudança aí nos pacus, né. Parece que as sementes ficaram iguais às algas, né, para o pacu ficar dócil. Então vai igualar aí. E aí não vai precisar mais ficar guardando alga para deixar os pacus felizes. Né, pelo menos para tirar ele da parte ali que eles ficam nervosos. Deixa a galera aí. Ninguém fez xixi ainda, né. Tá bom. Estou confiando em vocês, certo. A pesquisa já vai terminar. Pimba, pesquisa terminada. Ah, não, falta uma ainda. Essa aí foi só para liberar a bomba. E aí os duplicantes vão ganhar acesso a essa parte aqui de baixo. Tem oxigênio aqui para eles não respirarem e ir no banheiro. Liberou o material? Passar o caneco do Mauro para ver. Não, ainda não. É que a quantidade de material que vai ser gasto aqui, ó, está dando esse probleminha. Então acho que eu vou começar a trocar o chão aqui. Mesmo parando um pouco a produção. Vou trocar esses chãos aqui, ó. Vai já ir liberando o material. E aqui. Aqui também, ó. Já troca, já. Fez uma bagunça, ó. O primeiro, ó. Dois, fizeram bagunça. Caiu o xixi lá embaixo, ó. Marcelo, tem problema? Não nessa configuração de dificuldade. Praticamente não vai ter impacto nenhum. Ainda tem impacto nenhum. O que eu já vi de nego reiniciar a base? Só porque o duplicante mijou no chão? Vocês não têm noção. Ah, vamos puxar. Que pesquisa agora? Aqui, ó. Os blocos de... Para plantio. Porque todo mundo mijou no chão de uma vez, né? O que ninguém mijou agora foi de uma vez. A base inteira ficou mijada agora. Ah, faltou um detalhe aqui, né? Ah, não. Já está desligado. Desinfecção aqui. Está desligada já. Beleza. Agora eu não sei se eles estão mijando no chão. Porque não tem oxigênio suficiente. Na parte onde eles estão usando o banheiro. Ou se realmente faltou o banheiro. Eu acho que não. Dois, quatro, cinco. Vinte. Ah, precisa de vinte e cinco banheiros, né? Está faltando um banheiro, pô. Faltando dois banheiros, na verdade. Por isso que eles mijaram no chão. Caramba, eu fiz a conta errada. Eu tinha contado. Eu tinha deixado sete. Só deixei cinco. Mais dois aqui. Ah, lógico, né? Que não vai dar para fazer aqui, né? Estava na cara. Vou fazer aqui alguns. Pronto. Aí já resolve o problema. Olha aí, como é que está. Eu achei que eu tinha feito a quantidade certa de banheiros. Vamos lá. Primeira canelada já. Bora. Mas ninguém morreu. Isso é o que importa. Olha aqui, ó. Isso aqui é um problema. Eu tenho duplicantes específicos que podem escavar isso aqui. E se eles tiverem outras tarefas que são sub-9, eles vão fazer as tarefas de sub-9 primeiro. Então, talvez mudar aqui a parte da comida para oito, certo? E a parte da geração de energia para oito também. Que eu evito que os escavadores que podem escavar isso aqui façam essas tarefas mundanas, né? Então, eu ponho oito aqui. Oito aqui. Acho que isso aqui já melhora bastante a minha situação. Espera aí. Deixa eu... E aí eu deixo em nove só as tarefas de construção e escavação. O resto agora vai ser oito, né? Minha maior prioridade agora vai ser oito. O resto é nove. O resto não. Escavação e construção é nove. Porque eu dou realmente prioridade em escavação e construção. Ó, porque olha o tanto de oxigênio que tem aqui em cima agora, certo? 34% de estresse, beleza. Banheiro sendo feito. Estou sem chão aqui o banheiro. Tudo mijado. Acho que isso estabiliza o problema do banheiro, né? Olha lá. Agora eles vieram aqui fazer os serviços que são sub-9, ó. Porque não tem mais outras sub-9s na base. Só oito, máximo. Terminou a pesquisa. Vou mudar aqui. Caramba, aqui faltou coisa ainda. Aí copia aqui e cola aqui. Aqui já está certo. Aqui também. Só preciso ir liberando mais cobre. Mais cobre aqui. Aqui tem bastante cobre desse lado, né? Eu vou abrir por aqui. E aí essa água... A água que lute. 9 mil calorias. Ciclo 2. Tá bom. Tá bom, tá bom. Rui não tá. Eu não vou garantir que eu vou separar as... Opa, pesquisa terminou. Os episódios de 5 em 5... Beleza, agora eu posso plantar. Vamos liberar... O quê? A célula? Não tem necessidade de ser a célula ainda. Liberar o carvão? Pode ser. Libera o uso do carvão. Não vou garantir pra vocês que eu vou fazer essa série aqui de 5 em 5 ciclos. Porque eu tô pausando bem mais agora, né? Então as coisas ficam um pouco mais lentas. Mas vamos tentar dar uma... Dar um grau aí em cada episódio. Vamos ver se vai funcionar, né? Terminou a pesquisa? Será que eu consigo passar o caneco do mauro aqui agora? Ah, agora foi. Agora foi. E aí eu posso trocar... Aqui também, eu tenho que passar aqui. Pronto. E aí começar a trocar os blocos. Por blocos de malha. Pelo menos no centro, né? Eu preciso que esse oxigênio se desloque e tenha espaço pros outros gases passarem. Vamos fazer isso aqui, ó. Pelo menos na parte central. Isso tem que acontecer. Certo? Bora. Eles vão se virando. Ó, já posso fazer mais comida. Então, comida aqui, 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 aqui e aqui. Tem um caminho aqui agora. Então, mano, como é que eu vou fazer isso aqui? O que eu pensar nesses cogumelos aqui? Eu vou fazer aqui em cima uma área de plantio. Deixa eu até cancelar isso aqui. Porque eu vou fazer... Puts, eu não queria fazer com terra aqui os blocos de horta, mas eu vou ter que fazer, né? Tem aqui, ó. Argila. Mas até chegar lá, se eu for esperar, eu tô lascado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Começar o plantio já. Esse cara aqui aguenta até 50 graus. Olha aí, ó. De 15 a 50. Então, ele tem um... Ele pode ficar até perto das células eletrolíticas. Um plantio aqui. E um plantio aqui. Né? Porque aí eu já vou pegando o enxofre aqui. E aí eu trago pra baixo esses caras aqui pra eles irem quebrando os galhos. Seca aqui, seca aqui, seca aqui. Terminou a pesquisa. Então, agora... Aqui, ó. Repinamento. Cura morrendo aqui, ó. Mais uma. Lagrada durante o seu momento de desespero. Aqui também dá pra fazer um plantio, ó. Essa área aqui também é uma área interessante, viu? Pra puxar um plantio pra cá, ó. Porque esses caras já estão aqui, ó. Então, se eu abrir pra cá... Pode subir, gente. Pode subir que tá liberado. Aqui, aqui. Aqui. Eu preciso do supercomputador pra fazer a pesquisa do poste de bombeiro. Então, tem que subir. E aí eu já vou liberando mais metal aqui, ó. Quatro de altura. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Eu liberei as lâmpadas, mas ainda não usei, né? Vou pausar aqui e fazer a parte das lâmpadas agora. Aqui eu preciso fechar os blocos até aqui. E aqui, quando der, vem pra cá. Então, vamos fazer agora as lâmpadas. Deixa eu abrir aqui. Uma lâmpada só? Será que dá conta de tudo aqui? Acho que não, né? Vamos usar essa lâmpada bonitinha aqui. É... Não, eu preciso de duas, pelo menos, ó. Pra pegar tudo. Olha, aqui pega até a primeira ali, ó. Canagem, né? Tudo bem. Então, eu vou pôr aqui. E aqui, ó. Fazer dessa forma. Passo o fio. Passo o fio. E agora eu só copio e colo nos demais. É que aí eu já não preciso ficar me matando. Vou sair colando, ó. E eles encontram o caminho aí. E agora aqui. E aqui. 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 E aqui. Poderia colocar lâmpadas nos banheiros também, hein? Agilizaria o processo. Vamos aumentar essa prioridade central aqui de construção. Pro oxigênio passar. Eu posso secar essa água poluída aqui no chão. Sem problemas. Mas não está me atrapalhando no momento. Aqui eu vou liberar comida e alga aqui embaixo. Aqui, ó. Bastante. E água também, né? Eles já estão torrando aqui uma quantidade absurda já de material. Subida tá garantida aqui. Pelo menos por enquanto. E os cogumelos. Vou plantar aqui, ó. Aqui é um bioma gelado, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aí nesse sentido. Aqui eu já posso começar a plantar cogumelos. Puxa aqui. Puxa uma escada aqui pra baixo. E aí com essa escada eu tiro aqui, certo? Acho que sim. Terminou a pesquisa? Tá. Já liberei as células? Ainda não. Liberar agora. 29 mil calorias. 200 duplicantes. 13,50%. Essas lâmpadas aqui ficaram com minério de cobre e minério de cobre. Beleza. 8 toneladas disponível. 8 toneladas disponível. A parte mais importante pra trocar o chão não trocou. Bom. E aqui eu já começo a plantar assim que eu tiver, né? Não tem ainda. Porcaria da lagar. O rango fruto nem pensar, tá? Não dá nem pra triscar o rango fruto aqui. Morrendo de fome já, hein? 4. Tenho 42 mil calorias. Vamos ver o que vai dar isso aqui, certo? Deixa eu subir essa prioridade de construção pra 9 aqui pra eles fazerem rápido essa área de geração de comida, ó. Porque eles estão demorando demais já pro meu gosto, ó. Então vamos acelerar isso aqui, ó. E aqui eles continuam subindo. Vai comemorando aí. Terminou a pesquisa, né? Terminou. Libera... Aqui e depois eu já vou pro supercomputador. Impressor eu nem desliguei, né? Vou desligar ela aqui. Pronto. Certo. Estão usando o banheiro e fica comemorando, né? Cada pesquisa eles comemoram. Atrasa pra caramba, mano. Nossa, como atrasa. Certo. Beleza, eles estão subindo, ó. Deixa eu ver aqui se eu posso continuar essa subida. Tranquilo. Posso aqui. Posso por aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Hum, prioridade. 9. De tudo aqui, né? Tá ali em cima. Vai. Hum. 52%. 40 mil calorias. É. Não tá ruim. Não tá ruim. Acho que eu tô melhor do que na terceira tentativa. Na segunda tentativa. Eu acho. É que às vezes a gente tem a falsa impressão, né? Porque do nada degringola, né? Hum. Pesquisas nível 1. Acho que... Ah, não. Tem essas aqui ainda de gases, né? Aqui, ó. O supercomputador é mais importante. Vai. Certo. Vamos dar entrada pra cá. Já tem tarefa sobrando. Tarefa sobrando e duplicante faltando, né? Bora, gente. Bora, vambora. Bom, mijar no chão ninguém mais mijou. Foi um erro na contagem de banheira, né? Com certeza eu vou ter que colocar as células eletrolíticas no meio. Por isso que quanto mais rápido eu subir, melhor. Né? Eu vi o cara... Cara... Tem umas dicas que eu vou falar pra vocês, viu, mano? É difícil, viu? É difícil. O cara... Se você colocar as células nas pontas, vai ficar bom. Mano, é como se fosse simples, tá ligado? É como se fosse simplesmente vir aqui e colocar a célula e acabou, né? Esquece. O hidrogênio vai subir. Teve um até que falou que faz um capacete lá em cima e puxa todo o hidrogênio porque vai estar sempre no vácuo. Parece que... Mano, não sei. Parece que o cara não joga o jogo. A impressão que dá é essa. Infelizmente. Mano, até tem umas pegadas aí que os caras falam que é complicado, viu? Ó, muito bom, hein? A área de geração de comida que tá com um boost bonito aqui na produção. Tô gostando. Só tô com medo da minha terra aí, né? Que já tá em 95 toneladas. Isso aí vocês sabem que não dura nada. O que que eu preciso aqui? Qual seria o marco aqui? Se eu conseguir até o ciclo 10 chegar na superfície, é muita coisa. Se até o ciclo 10 eu conseguir chegar na superfície, é muita coisa. Eu poderia também. É uma alternativa. Mas, mano, não dá. É muito difícil, né? Demanda muito tempo e, sabe? Muita construção. Que seria, por exemplo, no final de cada uma dessas produções aqui, eu colocaria uma bomba e traria água pra cá. Né? Eu poderia colocar a bomba aqui, ó. E traria água pra cá com uma saída de líquido. Mas não daria pra sustentar todos. Eu poderia fazer uma central aqui, ó. Por exemplo, uma geração central aqui de água pra abastecer todos aqui nessa parte do centro. Os duplicantes não precisariam ir até lá embaixo. É uma opção. Eu acho que isso talvez seja possível de fazer aqui no centro, ó. Eu vou tirar esses quatro blocos aqui do meio. Né? E vamos ver se dá. É porque, assim, cada duplicante só consegue ir uma vez, né? Um por vez só consegue tirar a água. E aí complica bastante. Agora, pega aqui. Aí, boa. Vai. Aí ainda eu escuto a clássica praz, né? Na minha base não funciona. Não sei porque que na sua não funciona. O que será, né? Eu também não entendo. Também não entendo. Deixa eu puxar aqui. É que essa água poluída aqui não tá me atrapalhando. Eu tô tirando ela só de... Só de zoeira, né? Ó, estão abrindo aqui. Vamos fazer o seguinte, então. É bom que até eu me dá um espaço aqui pra eu poder trabalhar, né? Deixa eu dar uma... Aí, tirou. Vou colocar aqui e aqui, ó. E aí eu vou ter que fechar isso aqui agora. Fecha aqui. E fecha aqui, ó. É claro que o duplicante vai ficar preso aqui. Deixa eu até tirar essa área aqui, porque eu vou ter que pôr... Uma saída de líquido pra cada lado, né? Eu vou precisar de duas bombas, pelo menos. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. É, depois eu só fecho. Puxar aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vai. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso dar tarefas pra esses duplicantes, senão eles ficam muito mole. Puxar uma bomba daqui. Esse aqui eu tiro fora. Eu vou deixar esses aqui, né? Por enquanto, deixa aí. Se precisar, os duplicantes pegam aqui embaixo. E essa outra aqui eu vou puxar pra cá. Vamos tentar mudar agora as coisas. Porque... Erro mesmo é ficar insistindo no que não deu certo, né? Aí é burrice. Vamos tentar coisas diferentes. Esse aqui vem aqui e esse aqui vai vir aqui. Mas eu preciso tirar esse aqui primeiro. E aí, pra gerar energia pra isso aqui... Acho que aqui eu já poderia fazer uma produção já com carvão. Pra me garantir algumas linhas já. Se eu colocar esse cara aqui com uma bateria aqui... Meio que já dá pra automatizar, né? Mas vambora. Desce aqui. E desce aqui. Porque eu consigo controlar o carvão que vai entrar na bateria conforme a quantidade que tá. Mas vamo lá. Vamo lá. Tem trabalho aí agora, hein? Prioridade é só. Eles tão subindo bonito, tá? Tá bem melhor do que na tentativa passada. Já fez aqui? Já. Já posso começar a plantar cogumelo aqui, ó. Planta. Pronto. Cogumelo plantado. E aqui eu tô quase chegando lá. Podia dar só uma aceleradinha aqui, né? Aqui, ó. Já pega o enxofre já e já vai deixando disponível já. E aqui também, ó. Podia abrir também. Terminou a pesquisa, né? Não. Certo. Vai abrir aqui. Quando tiver acabando a água aqui, eu libero esta outra água. Na verdade, se eu chegar até aqui, eu já vou liberar, né? Cancelar aqui. Terminou a pesquisa. Muito rápido. Vem pra cá. Bom. Eu acho que tá bom, né? 52 mil calorias. Três ciclos. Não vai ficar muito grande o episódio. Fica amassante. Né? Mas o mais importante é que aqui a gente já começou a definir muita coisa diferente que foi feita na tentativa passada. Né? Muita coisa que foi mudada. Certo? Então, aparentemente, a produção de comida ficou muito boa. E esse esqueminha de colocar os difusores de oxigênio nas pontas, me parece que foi a melhor solução. Né? Se eu contar aqui, eu tô produzindo oxigênio pra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Eu ainda não estou produzindo oxigênio suficiente pra todos os duplicantes. Ainda não tô. Vambora. Mas, como eu falei, né? A gente pode abusar um pouquinho disso, já que eles tentam respirar. Eu só preciso deixar o oxigênio passar um pouco aqui pra baixo. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar alguns blocos de malha embaixo desses difusores aqui do canto. Pra ganhar espaço de respirabilidade. Aqui, 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 aqui e aqui. Acho que isso aqui ajuda bastante. Faltou aqui, né? Aqui e aqui. E aqui também, né? Então, como é que vai chegar lá embaixo? Assim. Aqui e aqui, dá bom. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.